Estão aqui, pessoal, andando aqui por Celebreixo, 17 de abril de 2020. Hello! E vendo aqui alguns vídeos aqui do nosso grupo, o Mundo Pede Socorro. Eu estou registrando aqui, porque depois eu vou colocar tudinho aí no Facebook, no YouTube, porque a gente tem que espalhar verdades. Hello! Espalhar verdades, espalhar verdades sobre esse vírus. Bora ver aqui. Olá, pessoal. Vou ser bem rápida e objetiva. Por aqui, Verusca Rodrigues, falando mais uma vez. Para todos nós que já estamos de saco cheio com o mande e desmande do governador, ele atropelando a nossa Constituição, ele atropelando os nossos direitos, querendo quebrar com a nossa economia, ferrando ainda mais com a segurança pública, com o decreto de lei que ele soltou hoje, hoje é dia 14 de abril. Enfim, a gente que já está de saco cheio disso, desse mimimi, eu venho fazer um esclarecimento para vocês. Muita gente, milhares de pessoas estiveram aí na Avenida Paulista, manifestando contra esse mande e desmande, contra o João Dória. E toda a população do Estado de São Paulo está de saco cheio. Sim, tudo vai começar aqui pelo Estado de São Paulo. Seremos o espelho do resto da nação. Queremos, sim, tirar o governador. Agora, a questão é diferenciada. Pedir o impeachment, a gente sabe que isso daí foi entregue nas mãos do procurador-geral, do Estado, que é um cargo de confiança, escolhido pelo próprio governador, e também na mão lá do presidente da Assembleia Legislativa. Bom, acho que nem todo mundo confia nos deputados que estão lá, né? Tem muitos ali, tem gente boa, mas a maioria a gente sabe que anda aí meio da pá virada, não é nada pela população. Então, para evitar isso tudo, né? Porque a gente sabe que esse impeachment vai acabar não saindo, vai terminar em pizza, vai ficar aquele disse e me disse, vão tentar ganhar tempo. Enquanto isso, a gente vai padecendo e morrendo aos poucos na mão do governador. Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente pede é intervenção no Estado de São Paulo. O que é isso? É o artigo 136 da Constituição Federal. É muito bem feito. Que decreta, é sancionado pelo presidente da República, então não vai passar por ninguém daqui. O presidente da República, ele sanciona o Estado de Defesa. E aí, nossa São Paulo vai estar livre do João Dória, que aí ele vai sair por bem ou por mal. Mas precisamos, sim, de todos unidos, clamando pelo Estado de Defesa, que é a intervenção do governo federal aqui no Estado de São Paulo para dar legitimidade a cada cidadão brasileiro, o direito de ir e vir, permanecer e ficar, o direito à saúde, o direito... Enfim, tudo isso que nós temos brigado aí durante muito tempo. Então, é o seguinte. É pegar o link que vai estar aqui embaixo, junto com este vídeo, clicar e assinar. Tá? Assinou essa petição? Eu já encaminhei direto lá para o presidente da República e também para o Ministério de Defesa. Então, eles estão acompanhando esses números. Vamos fazer acontecer. E tirar o senhor governador Pimpão da cena de uma vez por todas. E não é dependendo de ninguém, não. É o povo pedindo para que o nosso presidente vai lá, ó, e sancione. E tira ele. Acabou com o mimimi. É coisa rápida. Só precisamos nos unir nesse objetivo. Fazer acontecer. Um três meia, Estado de Defesa. Vem, presidente. Precisamos disso. É. Então, veja aí, né, o que... A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? E se o presidente Bolsonaro resolver, resolver tomar essa atitude? Decretar aí o Estado de Defesa? E aí? E aí, João? Como é de vir aqui, hein, João? E aí, João? E aí, João?